Onde tem grandes astros e grandes sucessos, tem a marca da Globo. Vai começar o espetáculo do cinema 2009. Tem muita ação com Tom Cruise em Missão Impossível 3. George Clooney no surpreendente com puta de risco. Mary O Strip e Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada. O vencedor de dois Oscars, Pequena Miss Sunshine. De Steven Spielberg, Uma Emocionante História Real. Munique, vamos entrar no mundo fantástico das Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Orlando Bloom e Liam Neeson em Cruzada. E o filme que deu Oscar a Forrest Whitever, O Último Rei da Escociada. Adam Sandler está no controle e apronta todas em apenas um clique. Você vai se divertir com Vin Diesel numa missão que é pura comédia. Operação Papá. Ben Stiller vai descobrir que não é fácil passar. Uma noite no museu com Owen Wilson e Robin Williams. Tem ainda todo mundo em pânico. O 4, As Loucuras de Forrest. Jackie Chan e Jet Li juntos em O Reino Proibido. E Desi Lohan pisando fundo com Herbie. Meu Busca turbinado. Tem muita animação e muita curtição com... Garfield 2, o Cavaleiro Didi e a Princesa Lili. O bicho vai pegar. Star Wars, The Clone Wars. Xuxa Gêmeas. O sem floresta. E o emocionante Irmão Urso. Eu fosse você. O cinema nacional marca presença com Glória Pires e Tony Ramos. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Um grande sucesso. Se eu fosse você. Luana Piovani e Marco Rica entram em campo pro casamento de Romeu e Julieta. E também Adriana Esteves e Cássio Gabos Mendes em Trair e Goçar. É só começar. E os sucessos não param por aí. Tem ainda muita emoção com Will Smith numa comovente história real. A procura da felicidade. Toda a beleza de um filme vencedor de três Oscars. Memórias de uma gueixa. Edward Norton é o ilusionista. Jeremy Irons e John Malkovich. Na fantástica história de Aragorn. Samuel L. Jackson e John Cusack. No suspense de Stephen King. 1408. O grande sucesso de bilheteria X-Men. O confronto final. E o divertido desenho que virou uma liga no mundo todo. Os incríveis. Super bacana. Os sucessos que você quer ver estão na Globo. Estão no Cinema 2009. Os sucessos que você quer ver estão na Globo.